Música Aloha meu povo Aqui é mais um né Então né galera, vamos mostrar aqui mais um joguinho de PSN Mais um né, cheio de joguinho de PSN cara Tá osso aqui viu, tá osso Bom, então vamos mostrar aqui pra vocês o Rock of Ages Rock of Ages, Ages, Ages Como vocês preferirem, ok? Let us go bitch Let us go Bom, esse jogo é muito, mas muito, mas muito esquisito Bem estranho mesmo, mas ao mesmo tempo ele é divertido Ele tem umas piadinhas meio toscas nas cutscenes do game Que as vezes algumas são legais, outras nem tanto Qual que é desse jogo? Ai Ai eu vou esperar o jogo começar aqui Daí eu mostro pra vocês como é que é o game Porque ele é meio estranho Explicando assim, acho que vocês podem não entender muito bem Ai o Real Technology já pode imaginar né Pô, o game tem gráficos fodas E tem mesmo Ah não foda, é fodástico É muito bom Os gráficos do game Apesar de alguns aspectos deles serem simples O resto tá de boa Die Rock of Ages Press Start Single Player, Multi Player, Lead Boards e Help Options Ok Vamos aqui então no Single Player Você tem o Story, Obstacle, Curse, Time Trial e Tá É isso aqui mesmo, tá É, vamos aqui no modo história Ah cá ó, ah cá, ah cá Vamos voltar tudo Então, tá aqui Eu começo a partir daqui né No Eides E qual que é desse jogo? Bom, a cada A cada parte disso aqui que você vai Você tem três chaves pra conquistar No caso aqui na primeira não tem né É a partir da segunda que tem, certo E aí você tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito Acho que tem um pouco mais Então Beleza Então eu vou entrar aqui pra mostrar pra vocês como é que é O negócio É, eu vou começar a explicar A cutscene todas são assim Olha lá ó É dar uma introdução a algum personagem da história Um vulto histórico né Como assim? Se você ainda está no primário né Se você é um fanboy burro, isso não sabe Aí então Volta pra escola Fim Porque aqui todos os personagens são Vultos históricos Vamos dizer assim São todos personagens históricos Da história assim Enfim Muitos cientistas Inclusive Leonardo da Vinci É o Como é que é porra? Platão e Aristóteles Tem também Até o Leônidas Tem aqui E aí Olha só Vocês estão vendo que tem dois carinhas Construindo o tiro de uma bola ali no lado Tá certo? Enquanto eles constroem Você vai colocando Umas espécies aqui de De obstáculos Pro Pra bola inimiga Não Conseguir chegar aqui Ou quase isso né Tá Então vamos pegar aqui Isso aqui Isso aqui é uma bosta Mas vai Aí ó O cara já Saltou a bola dele 40 Tá Não dá mais Vamos lá Os caras até pintam a minha bola Olha só E aí É o jogo Entenderam? Aí você tem que ir No portão Do inimigo Passar todos os obstáculos Que ele construiu Também Olha só Caralho Ih Errou Filha da Tá aí o jogo né O jogo inteiro é assim Sério Só muda alguns Alguns Vamos dizer assim Cenários né Cenários são bem variados São bem feitos São bem coloridos São bem detalhados São bem bacanas Os cenários Alguns são mais massas né Ai Caralho A ideia do jogo É interessante né Cara Bem variado O som do game Também é muito bom Ai Os controles Assim são bacanas De vez em quando Dá umas falhadas né Mas não tem problema não O cara já chegou na minha torre lá Vamos lá Agora é só descer Não Desce 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 Aí Ih Beleza Agora vamos Novamente Com o dinheiro Que eu ganhei Que você adquire mais dinheiro Se você destruir Algumas Algumas coisas Do seu inimigo Ou Algumas outras partes Assim do cenário Do inimigo Claro Eu vou colocar Umas aqui 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 Do lado aqui também Aqui Aqui Sacanear com o cara Meu Não sobrou mais nada Legal Vamos colocar Umas ventoinhas Colocar aqui né Que em qualquer lado Vai pegar mesmo Vai Vamos lá Tem até uma torcida aí Olha que legal Ah Os personagens Olha só Vocês estão vendo Eles foram Uma espécie de Parece que eles tiraram Do livro né Dá aquele Olha lá o cara Vamos ver se ele vai Cair na bomba Olha louco Que ninja Filha da puta Desculpa Eu tô num momento Cachaça aqui agora Deu pra perceber né Putz Ele já chegou na nuvenzinha lá Ai não Olha louco Vai tomar no cu Então mais um joguinho De PSN Mais uma gameplay Comentada pra Praticamente Esse celular Que eles tem Ele possui Vários modos Variados né Do game Enfim Bem legal esse jogo Cara Eu PSN é bem bacana Ah meu Deus Coisa chata Viu O pior é que Esse cara tem Muito dinheiro Olha Ele constrói Ele constrói tudo Tá tomando o cu Opa Muito obrigado Pelo suprinho Ui Nhaum Todos os personagens Como eu falei Depois que você Destrói A base inimiga O portão Do inimigo Você entra e Atropela o personagem Que tá atrás Que é no caso Seu inimigo Ali No meu inimigo Aqui né No caso Eu vou perder Novidade né Iuhu Iuhu Vai finho Vai 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 Ai Que bosta Eu vou Tentar né A esperança Última que morre Eu vou fazer Eu vou fazer Que nem o cara Fez Aqui ó Ih caralho Ah verdade Vou colocar aqui Assim Olha que legal Ó Quero ver Quero ver agora Vou colocar Colocar umas Cateputas Colocar mais umas Uma bombinha Uma bombinha aqui Já era Vou esperar Construir a bola ali Beleza E aqui ó lá Você pode selecionar A armadura Da sua bola No caso Algum poderzinho Alguma coisinha assim Compreende-se Ah o cara passou ali No vento já Bola ninja Veio A do inimigo ali Caralho Mano Ah não Vai tomar no seu cu Iuhu Ah velho Que bosta Mano Vamos lá Mais uma vez Não Caralho Ah vai Vai Chupa a rola Caralho Assim Ele colocou Pra frente No caso o segundo Mas eu coloquei O terceiro Que é mais foda No caso Ele não teria escapatória Mas ele conseguiu escapar Porque ele é ninja Ele é ninja E eu não sou ninja É foda Olha lá Aí ele abriu Meu portão Ele vai e mata Olha lá Olha lá Matou Quer ver Ai que burro Fazendo graça né Filha da puta Ai Vamos lá de novo Ah não Pera aí Eu vou mostrar um Uma parte que é bem bacana Que é do Do Leonidas Vadia Vai tomar no cu É bagulho de Mortal Kombat Né É Mostrado Leônidas Esse jogo Esse jogo não tem platina Eu acho Modo online Já dá pra ter uma ideia De como que é Então Voltar tudo Não Caralho Oh meu Deus E agora Vai Agora eu não lembro Qual que era Acho que era esse aqui Tem um escrito Esparta lá Mas não era Tá Não era É esse aqui mesmo Olha lá Presta atenção Falei que não era de Esparta Que ironia né É véi Então todos os personagens Assim Todas as cutscenes Tem lá Um pouquinho De graça Né No caso aqui Acho que esse aqui Eu vou colocar pra trás Aqui Agora o dinheiro Até sobra Aqui né Véi Colocar um aqui No lado Também né Véi Colocar no pequeno Mamute Também é bom Vamos lá Agora vai Agora acho que eu vou conseguir Abrir o portão Pra mostrar pra vocês Qual que é a reação Do cara Depois que você abre A porta Ai travou o PC Caralho É Vocês podem perceber Olha só A ambientação O cenário do game É muito bem feito Tem alguns boss fights Nossa Travou aqui Cara Deixou dar pause Ver se tá travando aqui Ô caralho Tá Nossa Matei um elefante Cara Coitado Do elefante Mas que PC De merda Cara Digam não Ainda o XP Acho que A gente já sabe Delicious Tá até caindo gente ali Né Véi Nossa O cara tá se fudendo ali Agora Olha lá Vai vai Mamute burro Aê Ai que lindo Ai que mamute lindo Onde é que tá Tá ali Vai mamute Ah Esse alert Mano Vamos aí Que é logo na torre Aliás Na portão Colocar mais mamute Aqui Vai 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 Acho que nem vai dar Aí ó Ai meu foda-se Pera aí Entupi aqui Deixa hein Paga pau Filha da puta Ah já foi já Né Vamos lá Vamos ver se eu consigo Abrir agora É nóis Brasil Matei o elefante Não Você quer morrer também Ah velho Ô PC 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 do caralho Viu Mano Mano Tem que comprar O PC novo mesmo Aí velho Pois é Olé Vai 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 O mamute Pequenino Queria voar Tentava e tentava Não conseguia voar Uma pombinha Sua amiga Tentou Ajudar Seu merda Agora sim Vamos para o último The ultimate The ultimate The fucking bitch Terminar aqui A minha Escolta A minha Proteção Aqui Finho Aí Nossa Agora Agora o bagulho Vai ser bruto Meu melhor Passar aqui Ó Dá uma ligada Exército de mamutes Exército de catapultas Olha lá Olha lá Olha lá Ah velho É mas na próxima Não vai ter Não vai ter vez Na próxima Ele tá fudido Ó mano Olha só Que merda De pc Cara Puta Que pariu Olha que pariu Eu só não jogo Esse pc Fora Porque Não é meu Eu também Tenho que ser ético Tchau Não Para de travar PC maldito Eu tô pausando assim Porque meu pc Tá travando direto Cara Tá direto Essa merda Olha lá O mamute Isso aí no caso Não é o mamute Olha só É uma criatura Horrenda Bom Esse jogo Vale a pena Assim cara Tem muitos jogos Melhores assim Então É velho Olha lá Olha lá Olha o gritinho Olha o gritinho Tchau Leônidas Vai virar Cacau Verão fezes De pamba Delicious Até a lápide Ali do cara Esse é o jogo Tá No mundo online É a mesma coisa Se eu não me engano Eu ainda nunca joguei Mas Obviamente deve ser Tá aí Rock of Ages Rock of Ages Ages Como vocês preferirem Recomendam ou não Cara É o seguinte Muito simples Esse game Pra quem gosta Mais ou menos Desse estilo Tá aí Então Ele é muito bom O gráfico dele Os controles Também são muito bons Enfim É um jogo Bem bacana mesmo Pra você poder Passar o tempo Pra esquecer um pouco De more Code Enfim É isso aí galera Valeu Em tese mané É nozes